Lugar insano. Eu tô sem palavras, é muito legal. Tá legal, hein? É legal, hein, Alex? É o que você achou. Sim, é legal. É legal. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Estamos aqui em Londres. Eu vou fazer um review bem legal hoje. Um lugar, o nome do lugar é F1 Arcade. É aqui no centro de Londres. Você vai lá e você corre no simulador. Parece que tem vários simuladores lá. Não sei se é um restaurante, se é um bar, mas a gente vai ver hoje. Vamos fazer esse review. Quem deu essa sugestão de fazer esse conteúdo foi o meu grande amigo, o João Bramati. Valeu, João. Bora lá. E hoje eu vou falar para vocês se vale a pena vir visitar esse lugar aqui em Londres. F1 Arcade. Vamos ver. Bora lá, gente. Eu tô aqui com a Alex. Eu tô usando a jaqueta dela e eu dei a minha jaqueta para a Alex porque ela tava com muito frio. Então eu emprestei a minha jaqueta e estamos entrando agora no metro, indo para esse lugar. Eu acho que quantos minutos que é o metro daqui? 20. Uns 20 minutos até o F1 Arcade. Você tá pronto para andar no simulador? Sim. Tá pronto? Já! Tá. Vamos lá. Agora a gente vai comprar... Pra entrar no metro. Vamos lá. Deixa eu comprar aqui. Peraí. Vou por aqui. A gente vai para onde? Sem poucos, né? Sem poucos. O que é que ele tá fazendo aí? Vai dentro, hein? Tem muita gente. Pessoal, chegamos aqui no F1 Arcade. Cara, tá com uma cara legal. O que você tá achando, Alex? Tá legal. Olha aí, tá atrás da gente. F1 Arcade. Muito legal. Vamos entrar? Olha aí. Tem que entrar aqui. Bora fazer esse review, pessoal. Vamos lá. Gente, tá com uma cara bem legal. Olha aí. Caraca, bem da hora o lugar, velho. Nossa, que legal. É legal, hein, Alex? Sim, é legal. Olha os filmadores aqui. Bom, pessoal, chegamos aqui. Lugar insano. Eu tô realmente... Eu tô sem palatas. É muito legal. Vamos dar uma olhada aqui. Vocês estão vendo aqui. Tem vários filmadores. Olha aí. O restaurante vai até o fundo. Lá é enorme. Vamos dar uma olhada, Alex? Vamos. Aqui do lado tem um bar. Olha aí. Mostra o mapa. Tá legal. Aqui tem a tela. Mostrando o treino agora. Os testes da Fórmula 1 agora no Bahrein. Mais simuladores. Temos muito mais simuladores aqui. Cara, a quantidade de simulador aqui é uma loucura. É muito louco. É bem legal. Vamos lá. Mostrar um simulador aqui. O assento é top. Cara, que da hora. Restaurante aqui. Mais simuladores. Gente, tá legal, hein? Vamos ver. E tem mais simulador aqui, velho. E tem também lá em cima. E o pessoal aqui, o pessoal, vem todo mundo aqui dentro. Você senta e daí você tem, eu acho que tem corrida que você corre contra os outros caras, entendeu? Que tá sentado do seu lado. Então você pode vir aqui com a sua família, com o seu amigo. Você gosta de Fórmula 1, vem aqui correr um contra o outro. É muito legal, cara. É, pô, parece que você tá dentro de uma pista aqui. Tá muito legal. F1 insert. Yeah. O cara falou, F1 é muito legal. E aqui em cima tem mais um piso com mais um andar com mais simuladores. Vamos dar uma olhada. Gente, é da hora, hein? Eu fui usar o banheiro e dentro do banheiro, cara, tem um monte de foto das pistas. É, tudo muito, muito da hora, cara. Tô sentindo muito aqui. Muito legal vir aqui. É legal, hein, Alex? O que você achou? Sim, é legal. Tá legal ou não? Tá muito legal, sim. Olha aí. Tá bom. Bora dar umas voltas? Vá. Vamos. Bom, pessoal, conseguimos o simulador. Vamos fazer algumas voltas aqui. Olha aí o meu nome. Bora mandar bala, vou ver. Eu vou falar a verdade. Se o simulador é bom ou não, eu te falo depois. Vamos lá. Vamos lá. Legal. Legal. Ó, então, a sessão deve estar começando daqui um, dois minutos. Mas o assento é bem confortável, o volante é bem legal. Cara, até agora tá bem legal. Tô gostando. Vamos lá. Amém. 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 Ele tá freando sozinho, velho. Tô te desligado. Não, Alex. Ele tá freando pra mim. Pô. Quer fazer uma volta, Alex? Não. Tá legal, tá legal. Tá bom. Faz uma voltinha, vai. Não. Vai você. Vem você pra mim. Não, não quero você. Não, bem legal, bem legal. Bom, pessoal. Cara, o que que eu acho desse lugar? Meu review. O lugar, assim, geralmente, se você é fã de Fórmula 1, top demais, cara. Você vai amar esse lugar. De 1 a 10, eu dou um 9.5. O simulador, eu acho que eu vou dar uma nota de... Como eu sou piloto profissional, eu dou uma nota de 6.5. Porque eu acho que tem muita assistência, ajudando você a dirigir o jogo. O simulador em si é bem legal. Só o jogo que eles estão usando, pra mim, como piloto, tá muito fácil. Mas como um fã que nem você, que talvez não tenha muita experiência, é bem legal. Porque o jogo te ajuda, ensina você como dirigir um carro de Fórmula 1. Então é isso, pessoal. Espero que vocês curtiram. Deixa um like no vídeo. Se inscreve no canal. E, pessoal, vamos acelerar muito no Bahrein, tá bom? Um beijo e abraço a todos vocês. E valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.